Olá pessoal, nesta videoaula vamos demonstrar como habilitar o regulador PID no inversor de frequência CFW500. A utilização desse tipo de controle em conjunto com o inversor de frequência gera estabilidade em processos e promove a economia de energia em aplicações de nível, pressão, vazão, entre outros. Muitos inversores já possuem este tipo de regulador incorporado, como é o caso do CFW500. A seguir, vamos mostrar como podemos controlar a variável pressão na saída da tubulação em um sistema de bombeamento. Observe que teremos uma referência, que é o valor desejado, também chamado de setpoint, e um valor medido, que é a variável de processo. Nesta aplicação, o inversor irá controlar a velocidade do motor para manter o valor desejado igual ao valor medido. Então, vamos demonstrar através de simulação, em uma maleta didática, a aplicação do regulador PID. Considerando que o inversor de frequência CFW500 está com a parametrização de fábrica e os dados de placa do motor inseridos pelo startup orientado, daremos o início à parametrização definindo primeiramente o modo de operação. Isso é realizado acessando P220. Para esse exemplo, vamos colocar em D1, que define o modo somente remoto. Na sequência, ajustamos o P222, que é a referência de velocidade em remoto, para o valor zero, que significa controle de velocidade pela HMI. No nosso exemplo, nós vamos programar duas entradas digitais. A entrada DI1 com a função girapara, ou seja, P263 em 1, que é o padrão de fábrica. A outra entrada digital será a DI3, com a função manual automático, A partir de agora, iremos trabalhar com parâmetros específicos do regulador PID. A partir de agora, iremos trabalhar com parâmetros específicos do regulador PID. Na sequência, devemos programar o P233 para zero. Esse parâmetro define o tipo de sinal analógico que o inversor recebe do processo. No exemplo desta maleta, o potenciômetro envia um sinal de 0 a 10 volts. Então, P233 em zero. Lembrando ainda que você pode ter outros sinais, por exemplo, 4 a 20 miliamperes. No próximo parâmetro, vamos definir o tipo de ação do regulador PID, que pode ser ação direta ou ação reversa. Nós vamos utilizar o P527 em zero, que é a ação direta. A ação direta significa que, em um aumento de velocidade do motor, teremos um aumento na variável de processo, em outras palavras, diretamente proporcional. E reversa, um aumento de velocidade do motor diminui a variável de processo. No nosso caso, como temos a intenção de controlar a pressão na tubulação de saída da bomba, teremos a ação direta, pois o aumento de velocidade aumentará a pressão do sistema. Também devemos ajustar o P536, que define como acontece o ajuste do setpoint. No nosso caso, colocaremos o P536 em 1, que significa ajuste automático ativo. Isso quer dizer que, quando a entrada digital DI3 comutar para o automático, o valor contido no P40, que é a leitura da variável de processo do PID, será o novo valor do setpoint. Mostraremos esse ajuste na simulação posteriormente. É recomendado, para facilitar a visualização do regulador PID, o ajuste dos parâmetros relacionados ao display da HMI. No menu do inversor de frequência CFW500, vamos selecionar o grupo de parâmetros HMI. Feito isto, navegamos para o parâmetro P205, onde selecionamos a variável do mostrador principal. Então, para visualizar a variável de processo do PID, colocamos P205 em 40. Em seguida, no P206, iremos colocar o valor de setpoint no mostrador secundário da EHM. Então, ajustamos P206 em 41. Após realizada a parametrização do inversor, vamos então fazer a simulação de um sistema de bombeamento. O potenciômetro analógico conectado na entrada analógica 1, fará o papel do nosso transdutor de pressão. Ele está instalado na tubulação de saída da bomba. Esse valor de realimentação, podemos monitorar através do mostrador principal da HMI. Ao lado, temos um indicador analógico, ligado à saída analógica do inversor, que nos mostrará a velocidade do motor em percentual. Temos também quatro entradas digitais, onde a entrada digital DI1 está parametrizado para a gira-para, e a entrada digital DI3 está parametrizado para manual automático do regulador PID. As demais entradas digitais, nesse exemplo, não estamos utilizando. Então, vamos acionar o motor através da entrada digital DI1, nosso gira-para, e inicialmente estamos operando com o regulador PID em manual, ou seja, DI3 aberto. Em manual, utilizando as teclas da HMI, ajustamos a velocidade do motor de modo a definir uma pressão ao sistema. Vamos simular essa pressão desejada pelo nosso potenciômetro. Por exemplo, algo em torno de 50%. Ao atingir o valor desejado, comutamos a entrada digital DI3 para automático. Observe nesse instante que o valor da variável de processo passou a ser o nosso setpoint. Então, agora, imaginando um processo real, onde a pressão medida no sistema que é a variável de processo cai em relação ao valor desejado. Observe que acontece um aumento de velocidade do motor. Esse aumento de velocidade do motor provoca um aumento de pressão. Essa pressão é aumentada até termos novamente um valor desejado igual ao valor medido. Acontecendo a condição contrária, onde a pressão medida passa do valor desejado, o inversor de frequência irá diminuir a velocidade do motor. Essa diminuição de velocidade irá trazer uma redução de pressão até novamente termos o valor desejado igual ao valor da variável de processo. Aqui temos uma representação do bloco diagrama do regulador PID. Nesta primeira etapa, definimos o valor desejado, que no nosso exemplo foi um setpoint de 50%. Na etapa de realimentação, temos o valor medido do processo, que no nosso exemplo foi definido no P203 pela entrada analógica 1. Definimos também que o tipo de ação ajustada na nossa aplicação foi ação direta, ou seja, um aumento de velocidade do motor provocou um aumento da pressão na tubulação. Em nossa demonstração, mantivemos os ganhos ajustados de fábrica no inversor. Porém, é importante ressaltar que o ajuste dos ganhos do PID é um passo que requer algumas tentativas, para atingir o tempo de resposta desejado. No manual de programação do inversor, há um capítulo relacionado ao PID, onde são sugeridos valores dos ganhos para alguns tipos de grandezas. Desta maneira, é possível iniciar a aplicação com o regulador PID. Nesta etapa final, foi parametrizado a DI3 para manual automático. Tudo isso, então, gera o controle de velocidade do motor. Lembrando que a variação de velocidade do motor é o que mantém a variável de processo constante. Essa foi a conexão de controle realizada em nosso exemplo, onde utilizamos a DI1 como girapara e a DI3 como manual automático. O nosso transdutor de pressão foi simulado pelo potenciômetro analógico, onde conectamos a entrada analógica AI1. Aqui está a parametrização realizada no exemplo. Estes são os parâmetros relacionados ao modo de operação e entradas. Estes relacionados ao regulador PID. E por fim, estes são os parâmetros da HMI. Em algumas aplicações, como o embombeamento, é possível reduzir ainda mais o consumo de energia, ativando a função dormir, que desliga o motor em velocidades baixas quando não há necessidade do motor ficar ligado para manter a variável de processo estável. Esta função é ativada simplesmente colocando no P217 a frequência para dormir e no P218 um tempo para dormir. O processo estando em uma frequência abaixo do valor programado em P217, durante o tempo definido no P218 o motor irá desligar. Neste exemplo de bombeamento, caso tenha uma queda na pressão abaixo do valor de setpoint, o motor volta a ligar. Lembrando que o P217 deve ser ajustado dentro dos limites de frequência mínima e máxima. Mais informações sobre esta função ou outras funções do CFW500, consulte os manuais disponíveis em nosso site WEG. Muito obrigado e até breve!